Hoje é o Dia Mundial da Voz, né? Aí eu fiz até a perguntinha do dia. Coloca a perguntinha pra você participar lá. A Thaís tá cuidando das nossas redes sociais. Solte a voz hoje no Balanço. O que você gostaria de falar? E quando eu fiz essa pergunta baseada no Dia da Voz, eu fiz essa pergunta porque hoje é o Dia Mundial da Voz, o pessoal me lembrou, falou assim, poxa, justo no Dia da Voz, morreu Paulo Barbosa. Alô, vó. Ô, vó. Ouvi muito, trabalhei com ele. Morreu hoje, aos 73 anos, o radialista Paulo Barbosa. Ele foi um dos primeiros comunicadores a abordar política cotidiana, sempre com a presença de convidados ilustres. Paulo Barbosa deixa um legado de respeito, ética e amor à profissão. Quando ele deu entrevista pro Gugu, essa imagem chama atenção porque a morte da esposa mexeu muito com ele. Vamos ver a nossa homenagem a Paulo Barbosa. Com quase 59 anos de carreira, Paulo Barbosa teve passagens por rádios como Record, Tupi, América e Capital. Com vocês, Paulo Barbosa. Tchau, gente. Tchau, Eli. Obrigado pelo carinho, pela força. Desde janeiro do ano passado, Paulo comandava um programa nas manhãs da Super Rádio 1150 AM. Paulo foi também jurado do Troféu Imprensa entre os anos de 2007 e 2013. Em uma das últimas entrevistas para a TV, no programa do Gugu, Paulo Barbosa prestou uma homenagem à esposa, com quem foi casado por 48 anos. Para mim, ela continua viva. É uma saudade que não tem fim. É uma saudade que não tem fim. É um amor que aumenta cada dia mais. Paulo Barbosa deixa dois filhos, o também radialista Paulo Barbosa Filho e Alexandra Barbosa Leide. Um homem de rádio que é, apesar que já trabalhou muito em televisão, foi meu mestre. Verdade. Oito horas, quatro minutos na capital. Paulo Barbosa, vem aí, que legal! Paulo Barbosa, os nossos sentimentos, a família, a nossa saudade do Paulo Barbosa, os três Paulos que marcaram o rádio. Paulo Barbosa, Paulo Lopes, Paulinho, boa pessoa. Trabalhei com os três e o Paulo Barbosa nos deixando hoje. Fez parte da história do rádio brasileiro. Daqui a pouco, na Hora da Venenosa, a gente fala mais de Paulo Barbosa.